Fala torcida do Tricolor, tudo bem? Antes da notícia se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário em nosso vídeo. A vitória para a equipe de Juan Pablo Vosvoda garante a liderança do Grupo B e o 100% aproveitamento do Fortaleza na temporada até aqui. Dono do jogo, foi o Fortaleza quem mais criou chances de gol e quem mais teve o domínio da bola. Com Romero e Pedro Rocha mais à frente do ataque, Samuel era o homem de meio campo, com a responsabilidade de dar mais brechas à dupla, mas foi ele quem abriu o marcador logo aos 10 minutos da etapa inicial. Bola pelo lado esquerdo do campo em jogada de Lucas Esteves, o camisa 13 cruza rasteiro na área e Samuel, de primeira, empurra para dentro do gol. É o primeiro gol dele como profissional. Ainda no primeiro tempo, inúmeras chances criadas pelo Tricolor. Na meia-lua, Ronald finalizou de direita para fora, Silvio Romero acertou a trave após tentar por cobertura, e Pedro Rocha erra o chute dentro da pequena área. Em transição ofensiva do Barbalha, Abraão derruba Paulo Henrique na área e Eduardo empata após cobrança de pênalti. Para a etapa final, Thiago Galhardo e Tomás Pochettino entraram logo no intervalo. Júnior Santos e Iago Pikachu entraram ao decorrer do segundo tempo. Aos 37, Pikachu acertou a trave, e aos 40, Júnior Santos cabeceou para fora após cruzamento de Iago. O gol parecia ficar cada vez mais perto. Aos 48, no último lance do jogo, Romarinho lançou Thiago Galhardo dentro da área após belo passo rasteiro. Galhardo girou e tocou para trás, de calcanhar, para Pochettino finalizar forte e colocar o Leão do Piscina à frente no placar. Fim de jogo. Sexta vitória seguida e 100% aproveitamento na temporada até aqui.